Os 2.500 balões pelos ares foram uma homenagem às vítimas de acidentes de trânsito. Dados de uma seguradora apontam que, no ano passado, foram pagas mais de 19 mil indenizações por acidente de trânsito em Goiás. Dessas, 1.680 por mortes e 13.440 por invalidez. Ao longo do mês de maio, o DETRAN desenvolveu uma série de ações de conscientização para o trânsito, em parceria com outros órgãos públicos, empresas particulares, escolas, igrejas. Atendemos 15 municípios, fizemos 150 ações, foram 52 mil pessoas atingidas, e fizemos uma ação muito forte na questão da saúde, com o Hospital de Urgência de Goiânia, o Hospital de Urgência de Aparecida, o Hospital de Urgência de Anápolis. Ele lembra que o respeito e a educação no trânsito são ações para todos os meses do ano. Então a gente tem que respeitar as leis de trânsito, pensar no outro, conviver em sociedade também no trânsito, conviver bem no trânsito. Respeito é a principal palavra? Respeito é a principal palavra. SobIT sistema? Respeito é a principal palavra que producam uma unidade com o concentration campus, com oạo sel andam andam Superintendent, conviver bem no trânsito e. Diego coordundou o Facebook. Obrigado.